Graciela já sofre pelo sofrimento da filha, disse que o passado dela vai marcar muito a filha, que ela sabe que a menina vai ter muito bullying, vai ser muito humilhada e que ela já está sofrendo antecipadamente. Eu vou continuar falando aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. É quase irônico que Graciela, que foi tão determinada em viver sua história com Zezé a qualquer custo, agora esteja sofrendo antecipadamente pelo que a filha poderá enfrentar. A verdade é que as escolhas do passado têm consequência e por mais que tente romatizar essa união, o julgamento público é implacável. Graciela teme pelo bullying e pela humilhação que a filha pode sofrer, mas será que ela refletiu sobre o impacto de suas próprias atitudes? O que mais impressiona é que se essa preocupação, embora legítima, soa tardia. A exposição pública do relacionamento deles, cheio de polêmicas e escândalos, foi alimentada por eles mesmos ao longo dos anos. Agora a questão é, será que Graciela está disposta a proteger a filha da mesma forma que protegeu seu lugar ao lado de Zezé? Ou será que esse é apenas mais um capítulo da novela de autopiedade que vem protagonizando o tempo? Vai dizer, mas uma coisa é certa, carregar o peso do passado não é tarefa fácil, ainda mais quando ele é tão contorverso. Pois é, com a chegada da filha, a situação se complica. O fantasma da filha da amante vai parar sobre a criança, algo que se zilufa incisiva no livro dela que ela quer fazer, pode se tornar ainda mais difícil de apagar. Graciela está sem dúvida preocupada com a sua imagem, mas será que ela está preparada para lidar com as consequências de tudo isso sendo escancarado? E Zezé, que sempre prezou por sua reputação, parece estar diante de uma crise que pode acabar de vez com a sua aura do ídolo sertanejo. Talvez seja o caso deles começarem a pensar em como pedir desculpas públicas ou se preparar para enfrentar o furacão, uma zilu que tem nada a perder e que vai fazer um livro devastando com tudo. Deixa aí o seu comentário.